Sim meus amigos, esse título aqui não é clickbait, é possível sim você tirar 200 reais por mês apenas fazendo indicações para as pessoas fazerem uma conta no banco Next e é aqui pra ter um card todo o tempo dos vídeos sobre os meus vídeos anteriores sobre ganhar dinheiro em casa até porque nessa pandemia ganhar dinheiro em casa é só alegria mas enfim, chega de enrolação, vamos falar sobre esse aplicativo Fala galera da noite, sejam bem vindos para mais um vídeo e antes de começar a falar sobre o banco Next eu gostaria de pedir pra vocês uma coisa muito simples, se inscreva aqui no canal porque não vai ser somente gameplays no meu canal também darei dicas sobre como ganhar dinheiro em casa que será ao cair de um marketing como diz a introdução e também deixe seu like aqui porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e vai aparecer mais vídeos sobre esse pra você, arreclate no sininho Vamos começar a falar sobre esse banco pra ninguém achar que eu estou falando lorota Banco Next é um banco digital do próprio Bradesco no qual a gente está premiando as pessoas através de indicações você consegue juntar até 200 reais por mês Sim, é verdade porque, bem, vem pelo próprio Bradesco e não tem como ser mentira correto, até porque eu consegui fazer uma coisa dessa e vocês também poderão fazer, basta seguir as instruções que eu estarei falando agora Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no link da minha descrição caso você não tenha alguma conta no Next, você vai clicar aqui no link da descrição para criar a sua própria conta no Next Você vai fazer todos os procedimentos necessários para fazer a criação de conta colocar seu nome, seu endereço, tirar foto do RG, CPF e então, depois de fazer a análise completa, você vai ter a sua conta feita Feito isso, vai aparecer agora, vou até colocar aqui do lado, o tutorial aqui vai ter a opção de indicar amigos você consegue até 200 reais por mês para cada pessoa que você indica, você consegue ganhar 10 reais então isso é uma maravilha não é um salário mínimo, mas pelo menos a conta de dois vai estar paga, correto? Então, vai ser um grande auxílio para todos nós até porque a pandemia começou e não tivemos absolutamente nenhum tipo de ajuda, né? Fazer o quê? Mas, felizmente, o Next ele ouviu as pessoas em relação a pedir ajuda e criou então esse programa de afiliação do Next Então, para você conseguir ganhar esse dinheiro é só você mandar o link da sua própria indicação para outras pessoas que não tem uma conta do Next, obviamente e então, dentro de 3 dias úteis, vai estar creditado na sua conta então, se você não tem uma conta do Next, você vai estar vindo aqui na descrição desse vídeo e vai criar a sua própria conta lembrando que, para você ganhar o dinheiro você vai ter que mandar o seu próprio link para essas pessoas que não possuem a conta para que você consiga ganhar o dinheiro é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito simples e não tem erro nenhum Lembrando que esse programa de indicação foi criado em maio de 2021 então, pode ser que não esteja mais acontecendo no ano que vem então, é uma promoção limitada, assim como vários outros aplicativos é óbvio que o Next está aí no mercado há bastante tempo então, ele é bastante estável então, muita gente deve estar se perguntando, inclusive ah, mas como eu vou criar uma conta do banco, então, provavelmente eu vou ser cobrado todo mês, correto? não! o banco Next, eu vou explicar o seguinte ele não tem tarifa mensal você não precisa pagar nada pela conta todos os meses, frente a vários outros bancos você também pode ter as transferências ilimitadas pode fazer os TEDs ilimitados você pode fazer quantos pagamentos você quiser e detalhe, se você quiser também cartão de crédito o Next também tem essa opção e você não paga anuidade nenhuma isso mesmo, meus amigos você não paga anuidade nenhuma além de você estar ganhando pela indicação você também vai estar ganhando porque você não vai estar pagando absolutamente nada para possuir essa conta e também é tudo digital se você quiser também fazer um depósito para essa conta você pode também ir no banco do Bradesco físico para fazer o depósito para essa conta é 100% seguro então, é a melhor coisa que o Bradesco já pode criar então o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like compartilhar para todas as pessoas esse vídeo ou então compartilhar o link com as pessoas para que você já comece a faturar ainda hoje então, me siga nas redes sociais porque lá também estarei dando dicas essenciais para você estar ganhando dinheiro em casa então, me despeço por aqui até mais! E aí